Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, na aula de ontem a gente viu o gênero textual blog, certo? Quando a gente viu lá que o blog é um gênero textual que está em mídia, certo? Que pode ter comentários, notícias, fotos e a gente leu aqui sobre super-heróis e por que os amamos, tá? Hoje a gente vai ler um gênero textual chamado e-mail, que também vocês conhecem E está dentro, tá? Também nessa parte que é veiculado em meios de comunicação, tá? E através da internet Esse texto que a gente vai ler hoje está na página 99, certo? E foi feito por uma menina, tá? Para a professora que fez aquele texto relacionado sobre o gênero textual do blog Sobre a publicação dos super-heróis Ela diz assim O assunto, qual é o assunto do e-mail? Ela diz Post no seu blog Lembre-se que a professora diz que é um pôster que ela estava fazendo no blog dela E nunca mais ela tinha postado nada A data e a hora Foi dia 18 de setembro de 2017 Às 13 horas e 56 minutos Quem foi que fez? Quem está escrevendo? Sofia Toledo Arroba gmail.com.br Para quem? Professoramaravilha Arroba maxi.net.br E o anexo? Um desenho da Liga da Justiça Vamos entender? Diz assim Oi professora Maravilha Meu nome é Sofia Tenho 12 anos e achei o seu blog ontem Procurando páginas sobre o Flash Um dos meus super-heróis favoritos Eu queria dizer que concordo com o que você escreveu Eu até mostrei o seu texto para minha mãe Ela também gosta de super-heróis A favorita dela é a Mulher Maravilha Mas ela também gosta do super-homem e do Batman Ela disse para eu mandar um beijo para você Porque ela gostou bastante do que você escreveu Já tiraram sarro de mim por gostar de super-heróis E eu vi que tem gente que também implica com você por causa disso Se todo mundo respeitasse o outro seria mais fácil Eu acho É o que minha avó vive falando Mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado o seu texto Porque agora vou explicar certinho Por que gosto dos super-heróis E por que eles são tão importantes E também se alguém não entender o problema dele Não tenho que ficar me importando com o que os outros pensam Tem uma coisa muito legal que eu percebi Depois de ler o seu post no blog Ser herói não é fácil Acho que fazer as coisas certinhas não é fácil mesmo Você tem razão Então eu tenho que ter coragem e defender o que eu gosto Porque eu preciso ser eu mesma Quem quiser ser meu amigo e gostar de mim Vai gostar de mim como eu sou Eu fiquei feliz de saber que tem uma professora de 30 anos Que também gosta destas coisas E que defende elas Por isso eu resolvi escrever este e-mail Eu não postei um comentário lá no blog Porque eu queria fazer outra coisa Eu gosto de desenhar E fiz um desenho com o Flash A Mulher Maravilha O Batman O H-Man O Cyborg E o Super-Homem Toda a Língua da Justiça Minha mãe escaneou para mim E eu estou enviando para você Anexado Então por isso está dizendo lá no início do texto Que tem um anexo Eu também estou fazendo um desenho dos Vingadores Se você gosta deste Eu te mando outro E quando ficar pronto Meu herói favorito dos Vingadores É o Capitão América E o seu? Espero não estar incomodando Mas eu gostei muito do seu texto E do seu blog Obrigada por ler meu e-mail Até mais Beijos Sofia Aí tem aí Lígia Bacaro Que é a mesma pessoa Bacaro Tomeiro Que fez o texto lá Da questão dos super-heróis E é um texto que foi escrito Sobre esse livro aqui Tá gente? Do capítulo 4 Do livro 1 de português Então Vocês viram que Às vezes vocês dizem assim Mas tia Fulano não quer mais ser minha amiga Fulano não quer ser mais meu amigo Só porque eu sou amigo de ciclanil E eu sempre digo pra vocês A mesma coisa Gente É o amigo da gente É os pais É as mães De nossas famílias Vais pessoas Têm que gostar da gente Do jeito que nós somos Certo? Então Não fiquem se prendendo a isso Lembrem-se De sempre fazer o certo Sempre ser honesto E ter dignidade Tá ok? Hoje Eu vou deixar pra vocês Fazerem aí A página 100 101 E 102 Tá? Só que antes Eu quero pontuar Umas questões Na página 101 No 11º quesito Tem assim Uma página de e-mail Apresenta alguns elementos Que fazem parte De sua estrutura E organização Esses elementos Aparecem na parte Superior da mensagem Quem enviou o e-mail Para quem Data Horário De envio E o assunto Aí na letra A Ele tá perguntando Por que esses elementos São importantes Então O que eu quero Explicar pra vocês São importantes Porque mostram Informações Que possibilitam A identificação De quem enviou E quem vai receber A mensagem A data E o horário Certo? Esses elementos São todos Contextualizados A partir daí A professora vai saber Quem foi que mandou Ela ia precisar Ler tudinho Pra poder descobrir Embaixo O que é Sofia Não Tá? B Em um e-mail Não é obrigatório Preencher o campo Assunto Mas o preenchimento Ajunto destinatário Em alguns aspectos Em qual? Olha só Se vocês estão Mandando um e-mail Pra mim De a coquinha Tá? E o assunto é Dúvida do capítulo 4 Então Se Maria Coloca lá Dúvida do capítulo 4 E José Botar Não botar o assunto Então Tendência É eu abrir O de Maria Porque eu já sei Qual é o assunto Porque ela tá com dúvida No capítulo 4 O de José Ele botou o assunto Então Maria conseguiu Facilitar O meu trabalho Tá? Identificar O conteúdo Da mensagem O que é que Maria Quer me dizer Logo Antes de eu precisar Ler o texto dela Certo? No décimo segundo Que tá na página 102 Diz assim No texto do e-mail Algumas palavras Foram escritas De forma abreviada Observe Ela também gosta De super-heróis A favorita dela É a Mulher Maravilha Mas ela também gosta Do super-super-homem E do Batman Ela disse para mandar Um beijo pra você Porque ela gostou Bastante do que você escreveu Então observe Também Que é TB Tá em negrito Beijo B-J-O Você que tá BC E P-Q Pra não Por quê? Tá? Letra A Porque Sofia escreveu Algumas palavras Dessa maneira Ou seja Abreviada Tá? Ela escreveu Porque no trato De internet No trato assim De redes sociais A gente que tá Acostumado A abreviar Essas palavras Tá? É uma linguagem A mensagem foi escrita O texto de Sofia Foi escrito Na linguagem Informal Não foi escrito Na língua padrão Tá gente? B Escreva essas palavras Abreviadas Conforme a nova Anônima padrão Da língua Então vocês vão votar Também Beijo Você E por quê? Tá? Esse porquêzinho aí Juntou Porque ela tá dizendo Dando uma explicação Que a mãe também gostou muito Da autora do texto Décimo terceiro Se a Sofia E a professora Maravilha Se conhecessem E tivessem mais afinidade A Sofia Teria abreviado Mais palavras Usado mais dívidas Ou seja Teria se preocupado Menos com Sua escrita Justifique Sua resposta Provavelmente Ela usaria As gírias Ela teria abreviado Mais Por quê? Porque no grau De afinidade Maior Quando eu converso Com um amigo Quando eu trato Do assunto Com um amigo Significa dizer Que eu tenho Conversamos a mesma língua Podemos dizer assim Então Tanto eu Quanto meu amigo Vamos trocar Palavras Que é do nosso cotidiano Talvez ela não botou Nenhuma gíria E não abreviou Mais palavras Porque ela estava escrevendo Para uma professora Certo gente? Depois que vocês fizerem Essa atividade Vocês vão tirar foto E mandar lá No privado de tia Tá ok? Qualquer dúvida Podem me procurar E a partir da semana que vem A gente vai ver A parte Da Gramatical Do capítulo 4 Beijos Bom final de semana E não se esqueçam Fiquem em casa Tchau 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 Tchau